Fala torcedor colorado, seja bem-vindo, se você ainda não é inscrito se inscreva no canal. Confira agora as notícias que chegam do Internacional. Em busca de uma reposição à saída de Yuri Alberto, que foi vendido para o Zenit, da Rússia, o Internacional iniciou uma negociação para contratar Valentim Castellanos, 23 anos, do New York City, dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela reportagem do Sport News Mundo no último domingo dia 30. Segundo apurado pelo ENM em contato com o staff do atleta, o clube norte-americano pediu 11 milhões de dólares, 57,9 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos de Tati, Castellanos. A direção colorada teria prometido fazer uma contraproposta com valores inferiores. Natural de Mendoza, na Argentina, Castellanos foi formado pela Universidade Chile. Depois, foi atuar no Montevideo City Torque, do Uruguai. No país, o atacante foi acompanhado de perto e ganhou a admiração de Alexander Cacique Medina, que era técnico do Nacional. Em 2018, Valentim Castellanos se transferiu para o New York City. Já disputou 108 jogos nos Estados Unidos, com 48 gols e 16 assistências. O jogador mede 1,78 metros e é visto no Beira Rio com características semelhantes a Yuri Alberto, pode atuar como centroavante, assim como pelos lados do campo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um salve para toda a nação colorada.